E aí galerinha do Jogando Bagulhos, hoje mais uma série aqui, jogar o jogo do cara que gira, e eu tô aqui com o Matheus. Vai tomar no cu professores, deem o seu salário para o Neymar, ele que tá fazendo história lá vai jogar a Copa do Mundo esse ano. O professor tem que se fuder, né? Exatamente, vai se fuder, professor. E a gente vai jogar aqui, Carlos é o topo com o giro, né? O Guilherme vai jogar o primeiro aí. A gente nunca jogou essa porra na vida. Cara, eu só joguei o Crash, cara, há muito tempo. Eu só joguei o Crash dos Titãs no Play 2. Pô, aquele era bom, velho. Eu já quase zerei ele com o Gabriel jogando Copa. Eu jogava sozinho aqui na merda. Eu era o Crash cinza, eu acho que era o Crash, jogador 2. E Cut City. Ó. Então tá mais branco. Não tá branco, esporrada. Gozado. Será que eu não posso falar de esporrada, né? Você lembra da série de Cuphead, né? Falar de esporrada, os caras morreram tudo. Que isso, estão torturando o Carlos. Eu tô com o giro. Nós estamos mais perto do que todo mundo. Rápido. Para o Vortex. O Vortex. O Vortex não está pronto. Nós não temos ideia do que ele pode fazer. Não. Ma-a-a-a. a máquina vai tirando ó caralho é namorada do creche não perdeu não só sou fã agora e os deus é de senha t-bit depois daquela ali foram criados vários rentais porque essa cutscene só existe um remaster no original já consagrado na praia é sério a praia ó ó ó caralho girando caga girando tem que pegar todas as caixas em tem que pegar todas as manguinha uruba as manguinhas são importantes você ganha vida que dá pra falar Vai falando dessas frutas Umpafruits 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 nada, é a maninha Ô, louco, pegou mais um urububudá Pô, esse bagulho de ficar pulando é paia, velho Tem que segurar o botão pra pular Soco sumado Pô, é segurar o botão pra pular? É, cara, tem que segurar o botão pra ele dar esse pulo alto Entendi É tipo, soco baixo no Mortal Kombat Soco alto Porra, eu lembro que nós jogamos Mortal Kombat Ficou maconhado, ficou maconhado Ah, maconhado, maconhado Ah, maconhado As técnicas aqui Você morreu na primeira fase, velho Ah, é isso aí, cara O cara perdeu o Akugo Perdi o Baragabuya Eu acho que eu quebrei a caixa que não era pra eu quebrar Meu Deus, cara Boa, é importante escolher Ah, eu vou ir pelos dois caminhos Vou pegar tudo que tem desse lado Aí eu volto e pego do outro Oh, velho Oh, velho Esse pulo é traiçoeiro, tá? Ai, meu Deus Oh Fodeu, foda-se Recuperou a vida que perdeu Não, não é, vai voltar por aqui agora Eu acho que não tem nada Tem Nossa, caixa aí Vai junto a tweets Oh, mó pai essa câmera aqui Também não era pra você estar voltando Ah, ó Esse caminho é bem mais fácil que o outro ali, pô Será que dá pra pegar as caixas? Eu sou Se você não faria isso, não Mas eu sou Ah, não Ah, isso é sempre promete, hein Não, eu tô testando o jogo Calma aí O cara tá testando os limites Da onde eu posso ir Ó, aqui, ó Esse aqui era pra ter pegado assim, ó Ó, o cara já dominou o jogo Acabou Alí Ah, vou vir pra esse caminho Pegar os itens aqui Daí eu volto Episódio 1 É, episódio inteiro Somente a primeira fase Ué, é difícil, ué Os controles do Crash é burro, cara É, tu tá controlando ele Mas ele é burro Tu não quer um burro? Não, pô, jamais Claro que é Ah, fodeu Dale Ah, o cara evoluiu, porra Superação, evolução de personagens Ó E isso aqui Ó É que tu coletou todas as caixas Peguei o diamante Ah, acabou Dominei o jogo Ó, perfect Ó, tirou do cu Tiro do cu Parabá Parabá Ó Ó Ele tá abrindo a boca Pra eu colocar a pica Vai chegar ali um Essa máscara aí Você acha que ela não tem um bagulho de madeira ali Pô, já viu um hentai, mano? Eu nunca vi essa máscara Já viu um hentai Já, pede aqui Tá ligado aquela parte ali que tem o bagulho de madeira ali? Tá vendo os matinhos ali, ó Sai uma pica de trás ali Isso ali não é a barba da máscara, não É os pilos do saco O que é aquela missão ali atrás? Isso é uma missão roxa ali atrás, viu? Eu acho que é tipo o caminho da estrela do mar Que se tu passar, tu vai direto pro final Caralho Sério? Eu não sei Ou é fase extra Pô Vou fazer o caminho normal Começar Ó, agora tem bombas Fodeu Já entramos o que? No clima Eu tenho que... As bombas contam como caixa? Eu não sei Eu acho que contam Já tamo todos no clima aí Não, mas o jogo é gostosinho, véi Porra, já perdi o nofap setembro Agora só falta perder o setembro amarelo Puta que vale Isso é verdade Só falta perder o setembro amarelo É que daí tem que perder tudo de uma vez Ih, caralho Ó Pula nesse buraco aí, você ganha uma vida Vou sim, pô Olha os gambás, tá te ensinando o caminho Cadê o outro gambá? Ele ganhou um burubu, velho Não tem ninguém Ó o checkpoint Ó Ah Ah Ah, porra O louco Que que é esse bagulho aqui? Eu não sei, mano É ejaculação precoce Ejaculação precoce é um bagulho foda Ejaculação precoce é um bagulho foda Dá-lhe na narguileira Dá-lhe também Baixa esses gambá do merda Ah, tem que ser foder Tem que ser extinta essa porra O gambá não serve pra nada O cara vem, peida na tua cara E vai embora Ó, base bom Você vai pra comer, pô Lanchinho Olha, comer espetinho de gambá Já tem até É tipo comer pimenta, tá ligado? É um bagulho que é fedidão Pimenta não é fedido É ardido É, eu falei errado Ah, perdi três caixas Ué É Ah, vamos Você foda A gente vai ver três caixas caindo na cabeça ali Bom, tá bom, tá bom Perdemos três caixas Ficou todo perdido Ficou todo Ficou todo Ficou uma coisa paia ali Acho que eu tenho que tirar do vídeo De um pa aislam Eu vou ter que tirar do vídeo Porra, perca eu não prestei atenção Com o que tu falou Tá mó triste que levar a gostosa Vem embora Ai, caralho Mas esse é o contexto Esse é o contexto Ah, eu acho que eu sei o que é Great Gate Ó The Great Gate Já tô melhor que o Bart já Já três fazem um vídeo The Great Gate Late Já tô melhor que o Bart Três fazem um vídeo Já tá boa Caralho Ah, acho que a gente zera hoje Hoje já vamos zerar Long play Long play Play through E aí É a câmera de lado Esse aqui Ih, virou o burubu Virou o burubu Ó Tipo, estrelinho Tem que ser um macaco Caralho Tu bateu no calor Cara Vem, caralho Ah, dale Deixa eu pegar Tá Caralho Ué, então porque tinha aquelas caixas ali Tem que ser Para que eu venho Ah, tu já zerou esse jogo Segui, sai Que tu tem caixa Não zerei não, pô Não, eu joguei faz muito tempo Porra, vai Vai pular ou Tinha que pular naquela tartaruga, mano Quando você bate nela Ela vira tipo pula-pula Não sabia Tomei na boca Tô mais pesado Caralho O índio O cara tava me jogando Falando Eu tô batendo Ele Ó, bateu no cozinha No burrinho Ó, 12 vidas já Vem Fiat 12, né Agora eu vou ter que manter essas 12 vidas até o final do jogo Esse barulhinho na minha vida é mó da hora Pum Muito engraçado, os caras voam Vai pra muito longe Ó o fogo aí Ah Eu Ah Ah, não sabia Aí, ó A fase bônus aí Ali Ali na narguileira Ó Ó Ó O que tá aqui Quebra só Pula Não Não Tudo bem que eu acho que não perde vida aqui Não perde vida, mas você perde a fase Não perde não Dá pra entrar no... Perde? Dá? Que jogo gay Jogo fácil, né Se fosse um jogo difícil, pelo menos No original, tô ligado que você perdiu, sim É que eles facilitaram, né, pras crianças da nova geração Puta, que porra É, pra gente A gente falou assim, não tá funcionando É, né Porque eu sou da antiga geração É, criança da nova geração, a gente É da antiga Não funciona pra mim Eu e o Guilherme nascemos na década de novembro É, eu sou... Inclusive, hoje eu não sou mais criança, né Hoje o Matheus tá... Puta, que porra Ele caiu muito rápido, cara Hoje o Matheus tá completando os oito anos Fica marcado aí Agora já pode ser... Tô só esperando o policial, né Já falei muitas vezes aqui Tô só esperando o policial pra eu ir bater nele pra ele ser trecho Tá certo Tem que bater nesse policial Aí, policial não faz nada, né Só existe, só Policial é que nem professor, mano Não serve pra nada Tem que dar salário pro Neymar Eu perdi uma caixa, velho TNT conta como caixa É que vai estourar, eu Parte boa de ser no teclado É que se você andar reto, né Se fosse uma analógica Você corre o risco de virar pro lado É, aí você tem um ponto É, então quando eu pegar meu controle Eu vou jogar as fases de lado no teclado Ou joga na insetinha É, aí você tem um ponto Eu perdi... Ah, não é porque eu perdi caixa Tipo, tem uma plataforma aqui, cara Onde que é essa porra? Eu acho que é ejaculação precoce mesmo Ó, perdemos o que? Oito caixas? Nove caixas Nove caixas Ah, tá bom Ah, melhor do que nada Vamos mais uma fase que eu acho que já vai dar 20 minutos Esse é o novo padrão, né É 20 minutinhos aí Porque a gente gosta de punheta, tá ligado É, daí tem que dar aquela pausa lá Pra ser aquela punheta coletiva Tô falando Se setembro fosse pra ser Sobre punheta Eu ia estar invicto Cara, eu perdi o... Não falo setembro Mas eu vou ganhar o... Dezembro... Qual que é? Dezembro ou novembro? É, dezembro Destroy your dick Destroy your dick december Ah, a frase é... Ah, é da... É da bola? É da bola Puta, fodeu Claro que essa aqui é foda É fase do Carlos Fase do Carlos? Aí é foda É, tudo que é redondo e grande é o Carlos Boi, coi, Crash Sabia que Indiana Jones copiou esse jogo? Não, você é pai Porra, eu não devia... Porra, eu caguei Dezoito vida Postou... Já sou... Eu sou o Bill Gates do Crash Bill Gates? Corre, corre Será que ele zera assim da Game Over? E a caixa, hein? E a caixa, hein? Olha o checkpoint Checkpoint O jogo é muito fácil, né? Tem checkpoint É, todo jogo tem checkpoint Eita, porra Tá ficando difícil Ficando difícil Ele tá no primeiro mundo O primeiro mundo é fácil É, aquele mundo teste Teste isso aí, então Meu Deus Meu Deus Tá safe Uh, peguei tudo Dá, lina na argileira Ele vai tirar do cu de novo? Vai Ó Ele tirou do cu Ele vai guardar em qual outro lugar? Não tem Vou botar na boca Pô, essa foi rápida Dá pra dar pra ir mais uma, vai Vou quebrar um pouco Mais uma fazinha 25 minutos Quanto tempo? Porra, deixa eu dar uma olhada 16 minutos? Não deu nem 20 ainda Vamos, então Vamos bem, vamos bem Porra, é divertido pra caralho o Crash, cara É, mano É, mano O jogo é bom, mano O jogo é bom, cara Finalmente Eu quero ver a fase da ponte É, a fase da ponte Eu vou botar a música do Vena Extreme Não, é a música do Monark Ponte, ponte, ponte Opa, é esse Monark Pô, acho essa aguinha É uma bonita Ó, é bonita mesmo, velho Aquela porra Fecha ali, agora Tô com medo Se você ficar muito tempo Lá cai, ó Pô, pô, pô Ó o Crash Tanto que o Crash não sabe nadar Crash é um bosta, né, velho Roubaram a namorada dele A história do Crash é muito... É muito realista, né Ele tá mó de boa Tranquilão com a vida Aí chega alguém e rouba a namorada dele Mas tavam fazendo experimentos com ele lá Sergiu Caralho, o que que bateu, velho? Tá, pira aí Mano, tem uns cristal no chão Queria saber que porra é que é ali, velho Se tu tem já falasso precoce E enxerga uns bagulhos no chão Falaram Ah, então... Pô, então era pra eu tá vendo, cara Eu não tô vendo, eu não tô vendo nada O que você tá falando Aí é foda, cara Ixi Ah, só quebrar Tá bom, acho que não vai ter game over nessa cena Tá bom, tá bom O cara mandou a vida pra longe, velho O cara roubou minha namorada, velho Tô falando só do primeiro mundo ainda Ainda tô... Tô são O cara se matou três em sem querer na primeira fase do jogo O que é isso? Preciso nunca morde, isso é sério Ai... Cara, eu perdi... Onde que tá essas caixas, tô ligando? Tô lá no cu, velho Caixa escondida pelo mapa Dale na narguilheira Acho que dá pra ir mais uma fase Que deve ter dado uns três minutos Essa porra aqui Primeiro mundo vai acabar hoje Acabar hoje essa porra aqui Ó a moto, ó a moto Ó a moto Mó toca Papu, papu No teu cu Papu, papu Ih, é boss Ó o Carlos, índio Ó o Carlos Índio Ih, caralho Como é que matei? Ó Não tem problema Quando ele bateu o bagulho no chão, você pula nele Ah, é mó fácil você Quem sabe O primeiro boss do chão Ahahahah Ahahahah Deu ruim aqui, rapaziada Vai se foder Barriguinha dele balança, pô Essas tetas da Jill no reter Olha o cozinho dele Tem que censurar isso aí Ó, que cofrinho de mecânico Tem que censurar, vai Tem que censurar Não vai não Será que dá pra ver o saco dele? Caralho, cadê o sacão dele? Olha aí na narguileira Tenta ver o saco dele Ah, não dá Ó Ó Andou ali o Ó Uh Ah Grey Do Morально Fude 來說 Ah Não Mulher Acho que deve ser personagem extra Acho que é bagulho do Remaster isso aí Vamos ver, eu vou aceitar Ah, você pode jogar com ela Ah, ó Teria uma mulher Agora eu não vou zerar o jogo Ué Passar com o boss tem que ser com ele Você tem que avançar pra outra fase É o boss que passou agora Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui Já tô aprendendo, tô bom no jogo Já zeramos o jogo já Três episódios só essa série, tá? É isso rapaziada, vamos por aqui e nos vemos Mais aí Queria tanto uma leitada do Eduardo Ô Eduardo, me dá uma leitada Só uma leitadinha Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.